Música Ora, boas pessoal Mais um videozinho, a terceira tonagem Da nova atualização Aqui mais um bocadinho Eu nem esqueci o nome mais um bocadinho Mas eu sei que são um desastre Da classe Mamba Olha, da classe Mamba Vamos lá pessoal As outras tonagens Muito bacanas são Os carros têm trazido muita coisa para a gente tonar Vamos lá este Com blindagem 60% Os freios de correr Motor nível 4 Escapamento Muito melhor Eu estava a dizer no outro video Que se calhar não ia mudar mas olhem lá a diferença Top Fica top Então tenho medo Se calhar ainda não sei se funcione para a pôr Mas eu gosto dela sim Mas está abertura aqui Lousos, faróis É não Agora que eu me lembrei a opção É no tonagem anterior Eu acho que não pus neon no carro Mas se for pôr O neon vai ficar amarelo Amarelo ou dourado, por isso não há stress Aqui, prevenção Não, placas É preto Isso não falha Assista a pintura Essa é no fim Teto Opa Não vou pô-lo assim Se calhar vou pô-lo assim Ainda não sei Tenho que ver se ele tem o leirão Essas coisas todas Se não tiver façam demais Mas acho que não tem o leirão Não a pessoa não tem janelas Fumar Não tem Não faz mal A gente vem aqui ao teto Tiramos-lhe o teto Vimos aqui o capom O capom se calhar fica assim Este cara vai ficar bem simples pessoal Lousos, kit Layout, frente e atras Pintura Vamos lá para pintura A cor principal Só não vi Cromado Não, isto é É muita ostentação Só Não é mais fácil de dizer assim Aqui tem aquele Por um nozinho Prato Lace negro Olhe gosto deste Aço preto Vou pôr este Vai ser diferente Metálico Agora aqui Vou dar um destaquezinho Se calhar vou pôr um preto Só para dar um destaquezinho Só para dar um destaquezinho Vamos lá Onde é que eu não pôrei Preto 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 Técnico Fica mesmo assim Olha só Top Lousos Cor Agora lembrem-me só Vou dar uma corzinha Para ver aqui Agora aqui está travado Branco Branco Não vou pôr azul eléctrico Não vou pôr azul eléctrico Não vou pôr azul eléctrico É uma cor que acho que fica bem com tudo Deixa-me lá ver o que é que falta É rodas Tipo de rodas Técnico Tuning Não é potente Deixa-me lá ver o que é que está aqui nos potentes Não Se comentar o Lowrider Deixa-me lá ver Sim Não Oi Dica Sim Não fica mal de todo Não dá para aqui que aqui temos mais luxo Sim Fica esquisito Dica Esportivo esquisito É que não é sempre é dos esportistas É que não quis esquisito É Olha gosto . E jail, cimo son. Voce ins partido sozinho a trabalhar sem acelerar... Igual a pecinha, quando é acelerar. espetáculo está brutal pessoal olha aqui tem uma dirigibilidade muito fixe pessoal não vou controlar muito é bom gosto de controlabilização contábil atalho este aqui está bom de controlar ai nos saltos é que isto estraga tudo já espetá-te ver o cara do salto você já sabe experimento a buscar ai está está bom de controlar está fixe põe-me a olhar para o mapa e se esteve a coisa tem na cabeça de vocês estrelas e fui olhar para o mapa ai droga e e já está já temos os 3 na minha opinião os 3 mais bonitos dos 3 mais bonitos que viram 3 carros mais bonitos já estão tonados olha aí pessoal ele está mais simples fica muito fixe este aqui faz negócio de tipo com carga de velocidade de fresa ligação de águil sol o que é engraçante faz de lembrar mais ou menos não tem nada a ver mas pronto fiz aqui também se tivesse a retirar aqui esta cena ficava parecido com a velocidade de fresa ligação de águil sol e em seguida eu vou tornar um destes não sei qual que é acho que fiz malmente ter de comprar deste acho que ele vai estar comprido pessoal ah mas enfim já está a comprar outro outro venha só coisinha nenhuma este aqui também tem já não vejo o GIT só por coisinhas agora fica aqui o GIT tem ali a sua bebidazinha o GIT até que é engraçado isso não é engraçado por causa da cena do carbono ou entra só este aqui tem carbono e isto não tem e aquilo será que tem só estas curiosidades pessoal já vi e deixa-te nem enrolarem sempre enrolarem sempre enrolarem e as carrinhas estão aqui ok e as vezes morrem e depois pego um carro qualquer e trago-te da garagem e acontece que eles desenquando entram não tem seguro nem e então estão ali no chateiro ficam ali de estimação bom pessoal espero que tenham gostado de mais uma turnagenzinha não se esqueçam like comentariozinho dizem-nos aos favoritos e se possível já sabem compartilhem com os vossos amigos pessoal é tudo e foi